Muita alegria, agradecendo sempre a Deus pelas coisas que acontecem no nosso município, na nossa gestão e na nossa vida. Porque eu falo que a gente se emociona de ver como as coisas chegam. E hoje aqui, em especial ao Alan, um para-atleta, indo por uma para-olimpíada e sendo representante aqui de Alto Garças. Então, a gente fica muito feliz em conhecer a história dele e em ver que hoje a Secretaria de Esporte, através do secretário Kleber, que deu esse apoio. Em especial ao professor Gildasio, que foi quem descobriu essa qualidade e deu essa oportunidade para o Alan. Então, através de um curso que foi proporcionado pela Prefeitura, ele teve esse conhecimento, esses olhos carinhosos como um professor que é um educador da educação física, mas que descobriu esse dom e esse atleta aqui no nosso município. Então, hoje eles estão aqui, vieram aqui para nós conhecer essa história de perto, que a gente fica sabendo, mas a gente, hoje que tivemos essa oportunidade, e está indo para a Várzea Grande para estar representando e, quem sabe, aí vindo com uma vitória. Mas eu falo que só o fato dele estar incluído, e hoje a inclusão é tão importante, ele estar incluído aí no meio do esporte, podendo se destacar e, mais ainda, ele tendo descoberto que, através do esporte, ele conseguiu fazer com que a habilidade dele, motora, melhorasse. Ele usava uma botinha e hoje ele não precisa usar mais. Nem nunca usou um tênis, hoje ele consegue usar um tênis. Então, isso é muito importante e a gente enche o coração de alegria e de felicidade. Hoje é um motivo muito de alegria e satisfação em saber que nós vamos ter um representante. O Alain, que vem treinando aí muito com o professor Judaz e já está com um índice bom para essa disputa que vai acontecer no município de Várzea Grande. A prefeitura, através do secretário Kleber, toda a equipe, vice-angelita, todo o secretário, estamos aqui e o município de Alto Garça. A hora que já saber, conhecer o Alain, nós vamos estar aqui de braço aberto, sempre apoiando. Porque isso é como o professor Judaz e colocou para a gente. É uma inclusão social. E hoje, pela primeira vez, nós temos um para-atleta. E treinando com índice. Então, a gente deseja para o Alain muita sorte aí na disputa, porque ele já é um vencedor. Só dele tinha alguns problemas, está melhorando a saúde, melhorando o desempenho dele na parte física, mental, através dos trabalhos que o professor Judaz vem realizando com ele. Então, ele tem tudo hoje para ter um índice bom. E futuramente, quem sabe, através do trabalho, está aí amanhã ou depois representando o Estado, depois o Brasil, saindo aqui de Alto Garça. E nós estamos muito felizes por isso. E tanto é que nós estamos através da secretaria, juntamente com a nossa vice, a nossa gestão, apoiando ele no que precisar.